Jornal da Manhã 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 Santa Catarina inteira É Bolsonaro e Jorginho Traga a sua bandeira Vem também nesse caminho Com esperança verdadeira É Bolsonaro e Jorginho Chame a família inteira Ninguém vai ficar sozinho Agora eu quero ver você de verde e amarelo Jorginho é 22 Agora é Bolsonaro, é Jorginho Melo Jorginho é 22 Agora eu quero ver você de verde e amarelo Jorginho é 22 Agora é Bolsonaro, é Jorginho Melo Jorginho é 22 E a pesquisa IPEC confirma Jorginho tá disparado na frente Com 69% das intenções de voto Mais que o dobro do candidato do PT